Pá do Soleil, Pá do Soleil, Pá do Soleil, Pá do Soleil, Pá do Soleil Bom dia, maravilhosas! Como vocês estão? Então, começando mais um vídeo aqui nesse canal, um vlog da minha rotina, vou mostrar um pouquinho do meu dia aí pra vocês Como vocês viram o meu Instagram, eu viajei semana passada, então eu já voltei o quê? Cuidando do meu cabelo, eu cuidei na viagem Mas hoje eu já fiz mais um tratamento, seguindo meu cronograma capilar pós-luzes, né? Estou nesse momento Retoquei minhas luzes recentemente, teve um vlog aqui no canal Hoje eu usei, eu até trouxe aqui os produtos pra mostrar pra vocês Produto aqui, ó, da Joico, eu sou apaixonada por essa linha da Joico, que é a linha Defy Damage Gente, essa linha aqui vale cada centavinho, viu, investido? Por sinal, minha máscara acabou, hoje foi a última vez que eu pude usar ela Eu tenho uma no estoque ali E essa é uma linha, gente, que ela tem uma tecnologia muito legal É uma tecnologia que ela identifica basicamente o que o seu cabelo precisa Se ele precisa de nutrição, ela vai nutrir, se ele precisa de hidratação, ela vai hidratar E se precisa de reconstrução, ela vai reconstruir É uma tecnologia bem inteligente que tem nessa linha E realmente, gente, o negócio babado funciona Eu pensei que era assim, não, não tem como Ou é uma coisa ou é outra E aí eu escolhi ela pra fazer hoje o tratamento no meu cabelo Porque vocês vão ver como vai ficar lindo E aí agora eu vou secar meu cabelo pra finalizar E até mostro pra vocês como fica o cabelo após usar essa linha E hoje é um dia muito especial Hoje eu vou buscar uma conquista Tanto pro meu trabalho aqui na internet quanto pessoal Porque é um item que eu vou usar pras duas coisas Pra minha vida e principalmente pro meu trabalho na internet Vai me ajudar muito no dia a dia, na rotina Um eletrônico, já adianto pra vocês o spoiler Eu acho que muitos de vocês devem saber Meu sonho de consumo, gente, sempre foi ter um equipamento desse Hoje eu vou realizar e vou levar vocês junto comigo, né Pra buscar, eu vou ir lá buscar em São Paulo E aí eu vou levar vocês junto comigo Mostrar detalhes, enfim Basicamente a tarde vai ser isso Tem alguns trabalhos pra gravar Mas não sei se a tarde eu vou conseguir gravar esses trabalhos Eu já adiantei alguns pra gravar aqui pela manhã Por isso que eu já tô maquiada Já tava gravando um take de um dos trabalhos E é isso, bora lá começar esse dia, né Uma coisa que deu muito resultado no meu cabelo É usar a linha completa Quando eu vou fazer o tratamento dela naquele dia Se você tem shampoo, condicionador e máscara e vinho Use, faz muita diferença E agora eu tô usando o leave-in Que também tem da linha Usar o shampoo, condicionador e máscara da mesma linha Nossa, faz muita diferença no cabelo E agora eu vou secar Geralmente vocês sabem, né Eu gosto de deixar secando o cabelo naturalmente Pra depois secar, né Mas hoje eu tenho um compromisso, logo mais Então eu tenho que correr Estou pensando em hoje usar o meu vestido da LV Store Eu ia usar ele no dia da viagem Só que não deu tempo Acabei não usando Levei ele e não usei Ele é a coisa mais linda Estou pensando em usar ele hoje Pra sair porque tá bem calor em São Paulo E ele é bem fresquinho É um vestido mais pesado, sabe Ele é bem forrado por dentro Ou não hoje Porque ele é bem social ele, né Não sei se combina pro dia de hoje, né Tô pensando aqui Tem dele na versão mais curta Talvez faça mais sentido pro dia de hoje Esse aqui é a versão dele mais curta Aliás, eu tenho cupom na LV Que é LV Karine Reis É bem fácil o meu cupom por lá Mas eu vou deixar aí na tela E tem esse que ele é mais curtinho Porém ele tá levemente largo aqui na lateral pra mim Aí eu não sei se eu uso ele hoje Eu tô quase usando ele com tênis, sabe Vamos ver, eu acho que é o único vestido assim Que eu quero usar hoje Mudei totalmente o look E vou assim Com esse conjuntinho Esse top é da Renner E esse aqui eu acho que é da Shoulder Quando eu fiz um trabalho pra eles Em dezembro E chegou uns acessórios de uma marca nova aqui pra mim E eu já vou estrear Porque eu prendi meu cabelo Bavancei tudo aqui já, gente O brinco Olha que lindo, o brinco, a argola E a pulseira Vou deixar o arroba da loja aqui Linda, gente Olha que capricho E veio um anel também Eu vou usá-lo também hoje Peguei uma numeração aqui Tomara que eu tenha acertado Porque eu não lembro qual numeração de anel eu uso Só que o que eu faço? Se não caber em um dedo Vai caber em outro, sabe? Por exemplo, no Cobinés Cabe nesse E tá tudo certo, entendeu? Eu gosto de usar aqui também Uau, que linda Eu peguei essa pulseira Porque eu consigo ajustar No meu pulso, sabe? Porque eu tenho um pulso tão pequenininho, gente Tem que ser tudo ajustado Assim como relógios Tem que ser tudo ajustado E agora Eu só preciso pegar minha marmitinha Ontem a gente pediu pizza Sobrou Com certeza vai rodar hoje à noite Mas ó Prontinho, gente Minha marmitinha aqui, ó É só esquentar e comer Aqui tem frango Purê Feijão e arroz Que a gente fez da última leva Aliás, semana temos que fazer mais uma vez Porque, enfim Ih, tá congelado ainda Acabei de ver Vou dar uma esquentadinha Coloquei aqui Mais um blazer Em cima desse look que eu tô Que eu não consigo Não sair com uma terceira peça, gente Eu amo colocar a terceira peça No look, sabe? Então esse cropped Eu vou ver se ainda tem Que ele é da Renner Aliás, todos os meus cupons Com lojas Estão aqui no box de informação Tá bem no finalzinho lá Tem cupom da C&A Da Renner Yashuelo Yukon Tem tudo lá, tá? Pra vocês Esse blazer é da Urbani Que também temos cupom de desconto com eles E ele tá a coisa mais linda Mostrei no vídeo que eu fiz Provando looks deles, tá? Se você ainda não viu Vou deixar linkado aqui E temos aqui Os shorts da Shoulder mesmo Foi de uma ação que eu fiz com eles Em final do ano Retrasado ainda E ele é maravilhoso Ele é mais longuinho Tá vendo? E aí eu coloquei ele junto com Olha a perninha dela Eu não consigo, né? Mostrar a perna e não Pé Coloquei meu Nike O Air Force, tá? Esse é o modelo Air Force Sempre vocês me perguntam, gente Só que eu não tenho o link dele Porque o Air Force É um modelo que sempre vai mudando Aliás, preciso mandar ele pra lavanderia Pra lavar Porque eu tenho dó de lavar Euzinha lavar Então eu tenho que mandar ele lá Na lavanderia pra lavar E é isso Meu looks do dia E bora lá Vou buscar o Gi no trabalho agora Eu vou mostrando pra vocês No decorrer do dia aí Como vai ser, enfim Que ele vai lá comigo e tal E eu vou buscar ele agora no trabalho Porque o Gi tá trabalhando Uma administrador de condomínio Da família dele agora, né? Algo mais familiar Claro, né? Familiar, porém sério, né? Então é uma administrador de condomínio Aqui em Osasco Mas eles atendem região também Se vocês... É, vou deixar o contato aqui Do Gi, do e-mail dele Pra vocês solicitarem o orçamento, tá? Eu tô amando, né, gente? Porque eu tô uma loucura Então agora com o Gi Com o horário flexível Ele tem me ajudado Em algumas demandas de trabalho, né? E, enfim Isso tá me ajudando demais Digamos... Trouxe o jovem comigo Olha o que eu vim buscar O iPad O iPad é a quinta geração Eu tô levando E eu nem abri aqui ainda Porque eu vou fazer um unboxing pra vocês Tanto aqui no YouTube No meu Instagram Se vocês quiserem ir lá Já vai estar lá o vídeo também Mas o meu xodózinho, ó Tá lacradinho, gente Nem abri aqui, ó Que é a parte que o pessoal gosta de ver O Gi tá aqui, eu tô no meu ladinho Cheguei em casa Ai, gente, eu tô tão animada Quero mostrar pra vocês o meu iPad Eu vou fazer um unboxing dele agora Pro Instagram E vou gravar também pra vocês aqui E vocês verem E deixa eu falar pra vocês Deixei o arroba Da FixMe aí no, né No meu vídeo Porém vou deixar aqui no box de informação O link também pra eles, tá? Eles têm unidade aqui em São Paulo Física Se você quiser ir lá Conhecer Buscar o seu aparelho por lá, né Que você for comprar da Apple Lembrando que eles são uma autorizada, tá? Então você tem garantia de um ano Tudo bonitinho Tudo certinho Foi indicação da Shirley Minha amiga Então, né Já tô aqui falando pra vocês Que é de confiança Porque eu já tenho Uma amiga que consome deles E aí eu fui lá justamente porque Eu confio muito na Shirley Minha amiga E tô aqui passando pra vocês Porque os valores deles Não tem como, né, gente? Os melhores valores, assim De verdade Se vocês pensam em trocar Eles vendem seminovos também Eles entregam pra todo o Brasil Então você pode também pedir aí Da onde você estiver Que eles vão mandar E assim, gente Quem é meu seguidor Eu consegui Já dei uma chorada, né A gente que trabalha com internet Já chega nos lugares do quê? Chorando desconto pra vocês E aí eu chorei com eles lá E vai ter condições especiais Pra quem entrar em contato com eles No momento de fechar a compra E falar que viu Nas minhas redes sociais Olha, eu vim pela Karine Reis Vocês podem ganhar mimos Às vezes consegue até um frete grátis Conversa com eles Alinha direitinho Que você vai ter Algum presente você vai ter, tá? Desde desconto Até um frete grátis Ou uma película Ou uma capa Você vai ter alguma coisa, tá? Vai depender do produto Da condição que você For fechar aí com eles Mas eu queria deixar Muita indicação Porque assim Eu tava atrás De um lugar pra comprar Meus equipamentos da Apple Ou trocar, enfim E eu não tinha um contato De confiança E agora eu tenho Por isso que eu tô passando pra vocês E aí agora Eu já tô aqui com o meu iPad Gente, eu tô tão feliz Eu não sei nem ligar isso aqui Ah, eu acho que é aqui Baby, olha que lindo A tela Tô gravando o unboxing Ai, que lindo Ai, gente Tô tão feliz Tô aprendendo, né? Eu só puxei do meu iPhone Notas Algumas informações Que eu acho relevante Mas eu não peguei tudo, sabe? Ó, tá configurando ainda Calma, pode configurar E eu só não coloquei fotos Essas coisas que eu não tenho Não preciso, sabe? Eu quero realmente Pra parte de De notas Notion Esse aqui, assim Eu vou pedir pra passar pra cá E aí ele tá configurando Aqui agora Claro, depois Vou colocar uma capinha Maravilhosa, né? Começou a chover muito Agora em São Paulo E eu estou aqui Com a minha roupa De academia Tá, meninas? Treino novo Tô indo treinar Com a minha bolsinha social Quem é do time? Roupa de academia Com bolsinha social Porque eu fico com preguiça De trocar de bolsa Meu lookinho delicada Delica Lovito E aí agora Eu vou colocar uma blusa, né? Porque eu nunca vou assim Sempre vou com uma blusa de frio E tá chovendo, né? E eu vou com maquiagem mesmo Porque eu não vou tirar essa make Só pra ir treinar É sobre isso Então bora treinar Não é bracinho É glúteo Poderia ser bracinho Voltamos da academia Estou descabelada Comemos um negocinho aqui Aliás, preciso fazer um vídeo Pra vocês só Da minha alimentação Porque às vezes Eu esqueço de mostrar Nesses vlogs Porque é sempre uma correria Enfim Estava aqui agora Namorando meu iPad Segui da academia E eu tava dando uma mexida Assim Mas eu tenho que pegar agora E sentar E configurar ele Bem asterico Bem gringa Sabe? Aqueles filtros assim Preciso aprender a mexer Olhar no YouTube Sabe? Aplicativos Aprender a mexer, né? Sabe o que eu preciso fazer agora? Força, guerreira Eu tenho que parar de procrastinar, gente Às vezes eu procrastino E me laço E eu tenho Claro que eu sou melhor Do que eu era no passado, né? Eu não procrastino tanto Quanto eu fazia antes Mas ainda assim Faço E aí eu me atrapalho Então é uma das minhas metas Pra esses próximos, né? Meses E aí eu não ia desfazer hoje Tô bem cansada Depois de academia, enfim Mas vou fazer isso agora Que é desfazer a nossa mala da viagem Bora fazer isso aqui, né? Como vocês podem ver Que a Brita já embarcou Buscamos ela na creche Hoje ela foi pra creche Por isso que vocês não viram ela ainda hoje Porque ela vai bem cedinho E já chegou E já o que? Puf! Esmaiou aqui Agora é só amanhã Ela dorme mesmo, gente Ela deve brincar Eu vejo os vídeos Ela brinca muito Ela faz muitas atividades E a Cleide veio no final de semana Arrumou tudo isso aqui Mas eu já aqui Tratei de explodir De novo Nessa minha loucura De gravações A minha missão agora É dar uma organizada Isso aqui Pra mim é começar o dia Com o pé direito, né? E aí 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 E aí